Tinha muitas coisas que podiam acontecer Mas a principal é Eles precisavam da Jennifer O Espreitador não ia aparecer com os olhos Os olhos eram uma alucinação Os olhos eram uma ilusão Eles não estavam lá de verdade Por isso que eles queimaram igual incenso Porque eles não existiam Então o Espreitador não estava atrelado aos olhos dos gatos Ele estava atrelado a Jennifer